Olá, corações! Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Luciana Ribeiro e este canal é o canal Closet Luciana Ribeiro. É uma satisfação receber você aqui se é a primeira vez. E eu já quero convidar você a se inscrever neste canal, ativar o sino para você não perder nada que vier neste canal. Você ficar por dentro de tudo. E se você já faz parte da nossa família, se você já é um coraçãozinho que bate todos os dias como o meu e ama moda, meu muito obrigado por você fazer parte dessa família. Sinta-se abraçado, como é bom. Toda vez que eu estou aqui falando com vocês, é como se eu estivesse falando diretamente com você. Este canal é um canal que deixa vocês atualizados de todos os lançamentos da moda evangélica, da moda modesta, da moda executiva. Sempre trazendo o melhor. E além de deixar vocês atualizados, na descrição desse vídeo, tem o link do WhatsApp que vai mandar você direto para o nosso setor de atendimento, onde nós estaremos dando a melhor atenção possível para você. E além de estar admirando essa linda coleção que está passando aí na sua tendência, também, sim, queira adquirir essa peça, levar para o teu closet e dar de presente. Então nós estamos aqui para atender você da melhor maneira possível. Meus amores, esse ano não é diferente, meus amores. Vamos usar muito xadrez, muitas cores neons, cores fortes, para fazer você fazer combinações com looks. Então, se você já tem alguma peça aí no seu closet, no seu guarda-roupa xadrez, ou cor neon, fica tranquila que você vai poder, sim, fazer composições com os looks, com os nossos looks. Olha, você já parou para imaginar um vestido lindo, numa cor neon, com um casaco, xadrez, numa cor mais neutra? Você pode fazer essa combinação porque vai ficar maravilhosa e vai arrasar no seu look, sim. Lu, mas eu também estou vendo nessa coleção tem florido, sim. O florido e as estampas geométricas também vai ser tendência, também vai estar usando muito aí nesse alto outono-inverno, tá bom, meus amores meninas? E está linda essa coleção, linda, linda. E para mim saber, se você é um coração novo por aqui, fala para mim qual o teu nome, de que cidade você está falando, qual o modelo você mais gostou, como eu já falei no início do vídeo, eu me chamo Luciana, e é muito bom saber que aí do outro lado tem uma outra mulher também, que coração ama moda modesta, que gosta de levar o melhor, ama trabalhar, gosta de trabalhar também com a moda modesta, então venham fazer parte, vamos nos unir nessa força. Meus amores, eu vou pedir para você, no começo desse vídeo, atender você. Até o final, tá bom? Tá bom? Então já deixa o seu like, por favor, já pinta esse joinha para o YouTube entender, que esse vídeo é um vídeo maravilhoso e vai ajudar outras mulheres também, vai apresentar esse vídeo para outras mulheres. Meus amores, um beijo no coração de vocês, assista até o final e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti